MC Belly vai falar pra tour vai sentar No pocketpo vai clicar no VUC de vum vai sentar no pocketpo vai clicar no VUC de vum Pock de Pó, pock de pó, pock de pock de pock de pó Foi porra, bombon , bock, bock, bock Foi menina mal criada, hoje vai tomar surre Empurre, 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 empurre Empurre, 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 empurre Empurre, 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 empurre Vai entrar na pop de bó Menina mal criada, hoje vai tomar surre Empurre, 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 empurre Empurre, 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 empurre Menina malcriada, hoje vai tu